O que é tecnologia pra você? Essa pergunta parece fácil, mas ela é difícil E eu não tava entendendo o porquê que ela é difícil Aí eu comecei a falar, tá, mas vamos pensar então No que do meu dia, eu não uso tecnologia assim, totalmente antenado E aí eu cheguei numa conclusão E é isso, esse é meu dia sem tecnologia Só isso não tem tecnologia, e tem mais ou menos, né? Até cafeteiro Eu sem ter aqui, começa a tecnologia e Patife a se tornarem uma coisa só O meu dia começa conectado Eu preciso abrir sites de notícia pra já saber o que que tá rolando O que que tá de novidade, como que eu preciso me antenar Eu adoro essa parte do meu dia Porque é a hora que eu me coloco nesse mundo virtual E pra mim é muito importante Eu sempre tenho alguma coisa pra entregar no dia Então esse também é o momento que eu edito algumas coisinhas finas Quando eu não passo pro editor Também é o momento que eu faço algumas thumbs, alguns ajustes Algumas artes que eu vou soltar ao longo do dia E se eu tenho alguma ideia de novidade pra minha stream Eu também preparo nesse momento Eu deixo tudo mais ou menos mastigadinho, encaminhado Recebo arquivos, converso com alguns amigos Me conecto mesmo, aquele bom dia pro mundo virtual E cara, nessa hora eu já faço muita coisa ao mesmo tempo Porque editar foto, editar vídeo, ouvir música Ver um vídeo que saiu um lançamento novo Acompanhar as coisas que tão acontecendo Testar um joguinho ou outro pra ver se vai ter conteúdo em cima dele Vixe, tava esquecendo Hoje eu tenho aula de desenho e dá pra fazer no meio de tudo Vambora Tudo isso já faz minha máquina ter que trabalhar bastante É aí que o processador Intel já começa no meu dia, né mano Minhas duas máquinas tem o i9 Que me permitem fazer mais coisas simultaneamente E me permite estar sempre em dia com as minhas atividades Depois que eu decido que eu vou jogar Eu tento nunca só abrir a live direto Eu sempre dou uma aquecidinha Ver se o ritmo tá bom Ver se tá tudo funcionando direitinho Os servidores E ver se a mira tá aquecida, né irmão? Porque desempenho é uma palavra Se é pra abrir a live sem ter desempenho da hora Nem abro Então vamos se preparar pra ver o que acontece Beleza, chegou a hora de abrir a live O meu OBS tá aqui no esquema É o programa que eu uso hoje Eu usei vários outros programas Eu tenho também o XSplit Eu tenho também... Eu tenho alternativas de programa Mas normalmente eu uso o OBS Pra mandar a melhor qualidade pra minha stream Eu uso o X264 Aliás, o setup de dois PCs Ele é fundamental pra que isso aconteça Eu tenho o máximo de desempenho Nos meus games No meu PC de jogo E eu tenho o máximo de qualidade Na minha stream E lembrando que Eu não só faço a stream Eu também gravo tudo o que tá acontecendo Por quê? Porque isso vira conteúdo pro meu canal Seja às vezes uma edição mais pontual Ou seja às vezes um conteúdo em específico Algum flagra que eu peguei jogando Ou alguma jogada incrível, né velho? Então a minha máquina de stream Ela é consideravelmente mais utilizada Até do que a máquina de game Porque a máquina de game Eu tenho uma máquina incrível Pra rodar tudo com o máximo de desempenho E é pra isso que eu conto Com essas minhas máquinas poderosíssimas Mas o meu PC de stream Trabalha o dia inteiro Porque ele tá gravando Ele tá editando Ele tá renderizando Enquanto eu tô jogando E nada disso interfere no meu processo Então as duas máquinas Tão o dia inteiro Trabalhando junto comigo E cara, todo o meu setup É conectado Eu controlo tudo Eu controlo minhas luzes Pelo meu setup Eu controlo as minhas cenas Que tão na live Pelo meu setup Eu controlo... Cara, eu fico tudo Controlando o tempo inteiro É como se eu de fato Tivesse ao vivo o tempo inteiro E eu faço todos os papéis possíveis Eu faço um pouco de edição Eu faço um pouco das artes Eu cuido da iluminação Eu cuido de roteiro E cara, ser multitarefa Às vezes eu acho que eu tinha que ter Um inove dentro da minha cabeça Para aguentar com todas as tarefas Porque o bagulho é louco É muita coisa Que a gente tem que processar O tempo inteiro Mas a gente tá ali Porque é da hora E a gente ama fazer isso Fala aí, queridos Sejam muito bem-vindos A mais uma live Manos Hoje estamos pontual Em cinco horas Em ponto Começou uma livezinha brava Sejam muito bem-vindos Hoje o bagulho vai ser doido Vai tirando pesado Certo? Mas antes a gente vai ter uma ideia Aqui Já está bombando Sabe aí Tassi, Nati, David, Gil, Kingsan, Daniel E na hora que eu acabo a live O trabalho ainda não para Minhas máquinas estão cantando ainda Porque ainda tem coisas para preparar Eu começo a ver alguns jogos Que eu talvez queira jogar amanhã Eu tenho que fazer Algumas ediçõezinhas Postos de rede social Passo grande parte do material Bruto para o editor Já começo a planejar Os lançamentos Encerrar as coisas Mas é lógico Queira ter aquela jogatina Do lazer, né, mano? Aquela jogatina off stream Aquela para dar aquela relaxada Então eu boto mais no joguinho Para correr aí Para dar uma relaxada Enquanto eu troco ideia Com a galera pelo Discord A gente fica conversando Falando sobre o que aconteceu E sobre o que vai acontecer amanhã E como que o meu dia Pode começar da melhor maneira possível Rapaziada, é isso Valeu quem acompanha a live Espero vocês na próxima Tamo junto É nóis E tchau E vocês que acompanharam o meu dia Rapaziada, muito obrigado também Foi insano mostrar um pouquinho Da minha rotina E como a tecnologia Muda as coisas para mim Eu quero saber como que a tecnologia Muda as coisas para você Manda aí nos comentários Onde que a tecnologia está presente No seu dia Que a Intel Potencializa o meu dia Então muito obrigado Intel Por me apoiar nessa rotina maluca E nesse vídeo Que ficou irado Tamo junto É nóis E agora vou descansar um pouco Vambora Senhoras e senhores Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu tenho um recadinho Bom pra você Como vocês sabem Eu sou gamer e streamer Deu pra ver nesse vídeo Que eu demando muito Dos meus PCs E pra gente conseguir fazer isso Com o máximo de desempenho É bom sempre estar Com o PC atualizado E eu trago boas notícias Como eu falei Pra Black Friday A Intel E os parceiros da Intel Conseguiram separar Um monte de ofertas Bem legais Eu vou deixar os links No topo da descrição Pra você ver A possibilidade de fazer Um upgrade no seu setup E poder utilizar ele Ao máximo É isso Tamo junto Até a próxima E tchau